Quero enganar de novo, me tá deixando me machucar de novo, não Quero não, eu preciso proteger meu coração E eu não quero me entregar bem curto, me vale nunca revertar de solidão Quero não, eu preciso encargar toda a ilusão Eu tenho meus olhos, meus olhos que não sou nem ação Mas que eu enlouqueço para os seus braços E não me entendi desse jeito, pare que esse jogo Se não vou me queimar, tô de pouco E se eu for por amor, é melhor eu tentar me ser possível Eu não sei se vai dar pra resistir E a cara é fraca e você é demais E se não for por amor, para de provocar meu coração Já chorei, já sofri, desilusão Obrigado em paz, eu não quero mais E se não for, diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar